tutorial apresentação google como fazer animação animação é bem útil quando você vai fazer para escola para o trabalho na barra de tarefas o último ícone quando você está sem selecionar nada é transição aperta em transição vai abrir essa janelinha aqui do seu lado essa transição aqui é para seus slide slide para slide acontece está sem transmissão aqui eu posso escolher a forma de qualquer uma e apertar reproduzir que ela vai me mostrar como ela é aperta parar para cancelar você escolhe eu vou controlar a velocidade que ela vai aparecer se eu quero que ela demore mais para aparecer que ela mais lenta o que ela vai mais rápido eu gosto de botar no médio essa opção aplicar para todos todos os lados que você criar vai ter essa opção já pré-definida caso você queira mudar você vai e muda no seu diretório vamos colocar aqui aplicar para todos os slides não quando eu quero é fazer animação para esse texto que eu faço eu clico nele para abrir essa borda eu clico na borda e aperta aqui adicionar animação aí eu clico nesta opção em vermelho aqui ó surgir eu surgir e vai aparecer as as formas que ela tem eu vou deixar o surgir mesmo é na segunda no segundo ícone aqui embaixo tá mediante ao clique que seria isso os metros eu quero que apareça quando eu clicar depois da última depois do anterior que seria o surgimento do slide e com o anterior ia surgir o a transição do slide e ia surgir também a animação do da da frase em si aparecendo eu gosto de colocar depois do anterior que eu não preciso clicar essa opção para o parágrafo quando você tem mais de uma linha no caso eu não tenho e a mesma opção de duração qual a velocidade eu deixo no médio quando é pouco pouco texto quando é muito eu deixo no mais rápido mas aí vai de opção para opção vamos apertar esse reproduzir aqui para ver como é que ficou segue aqui ao vermelho as etapas vamos deixar assim apertar para parar ok é isso aí